Música Olha, mandei lavar meu carro, regulei meu paredão Separei meus cavalos, quarto de milhalasão Peguei a minha cela, esfora, luz e chicote Coloquei os cavalos lá em cima do rebote Já comprei a bebida, convidei a mulherada Já chegou fim de semana, eu vou partir pra vaquejada É da vaquejada pro bar, do bar para o motel E na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O whisky, Red Bull e o bolso cheio de dinheiro Galera fica louca na pegada do vaquejada É da vaquejada pro bar, do bar para o motel E na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O whisky é de banho e o bolso cheio de dinheiro Galera fica louca na pegada Segura minha vaquejada, grana Eu tô chegando, meu vaquejada Olha, mandei lavar meu carro, regulei meu paredão Separei meus cavalos, quarto de milhalasão Peguei a minha cela, esfora, luva e chicote Coloquei uns cavalos lá em cima do rebote Já comprei a bebida, convidei uma charada Chegou fim de semana, eu vou partir pra vaquejada É da vaquejada pro bar, do bar para o motel E na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O whisky é de boo e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada da vaquejada Vaquejada pro bar, do bar para o motel E na boiada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O whisky é de boo e o bolso cheio de dinheiro Galera fica doida na balada da vaquejada E separando o zaquejada E aí, minha vaquejada Olha o seu copo que o zaqueiro tá chegando, meu irmão Segura que essa é a nossa trem Banda Upa Areia dos Vaqueiros E tô gastando meu dinheiro e eu não quero nem saber É da pegada do vaqueiro e gritando tchê, tchê, tchê E tô gastando meu dinheiro e eu não quero nem saber Na pegada do vaqueiro e gritando tchê, tchê, tchê Olha que eu preparei meu carro, deixei o som não ligado Chegou, chegou, parei a estourar Não tenho whisky, red, boo e cachaça não vai faltar Mulher de todo tipo, um vaqueiro namora E eu quero ver, eu quero ver Olha, levantaram o copinho e gritaram tchê, tchê, tchê Levantaram o copinho e gritaram tchê, 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 tchê Levantaram o copinho e gritaram Tchê, 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 tchê Levantaram o copinho e gritaram Tchê, tchê, tchê Olha que eu preparei meu carro, deixei o somão ligado Chegou, chegou, parei a estourado Tenho uísque, redbull, cachaça, nananata Mulher de todo tipo, porraqueiro namorar Eu quero ver, eu quero ver Olha, levantaram o copinho e gritaram Tchê, 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 tchê Eu quero ver, eu quero ver Olha, levantaram o copinho e gritaram Tchê, 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 tchê Levantaram o copinho e gritaram Tchê, 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 tchê Levantaram o copinho e gritaram Tchê, 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 tchê Música Quando eu não tinha nada você não me olhava assim Passava revolando tirando onda de mim Chegou a me humilhar por eu ser um simples vaqueiro Falou que pra casa só queria um fazendeiro Mais uma cartelinha resolveu meus flabemas Eu tive fé, apostei, ganhei na Mega Sena E comprei carro importado, cavalo de um milhão Já estou me chamando de vaqueiro as tentação Whisky Red Bull, lotado de mulher Com dinheiro no bolso eu pego a gata que eu quiser Mas sa pra lá mulher, sa pra lá mulher Agora o jogo virou, sou eu que não te quero Mas sa pra lá mulher, sa pra lá mulher Agora o jogo virou, vê se larga do meu pé Quando eu não tinha nada você não me olhava assim Passava revolando tirando onda de mim Chegou a me humilhar por eu ser um simples vaqueiro Falou que pra casa só queria um fazendeiro Mais uma cartelinha resolveu meus flabemas Eu tive fé, apostei, ganhei na Mega Sena E comprei carro importado, cavalo de um milhão Já estou me chamando de vaqueiro as tentação Whisky Red Bull, lotado de mulher Com dinheiro no bolso eu pego a gata que eu quiser Mas sa pra lá mulher, sa pra lá mulher Agora o jogo virou, sou eu que não te quero Mas sa pra lá mulher, sa pra lá mulher Agora o jogo virou, vê se larga do meu pé Mas sa pra lá mulher, sa pra lá mulher Agora o jogo virou, olha pareia não te quero Mas sa pra lá mulher, sa pra lá mulher Agora o jogo virou, vê se larga do meu pé Música Casa de um menino, eu entendi o desespero Vendi o cavalo e a cela e meus trajes de vaqueira Além de eu vender fiado, descobriu que eu sou casada É triste meu desespero Já acabei meu dinheiro e o moreno eu vou levar Pois ele é muito bonito e eu não posso abandonar Qualquer mulher se condena Qualquer mulher se condena com beijo de um vaqueiro Quando ele sabe beijar Um beijo dado na boca, muda de situação Deixa a dor sobre o corpo e estremece o coração Da febre, calor e língua e o chupa-chupa da língua Deixa a vaqueira doidona Pra quem não sente paixão Pra quem não sente paixão, esse conselho eu tô dando Corra, boi, namoro e ame, não fique no desengano Que a necessidade obriga, quem não casa se amiga Que o mundo tá se acabando E separeia dos vaqueiros, aqui a pegada é diferente Oh, minha vaqueirão Pode encher o copo, os vaqueiros tá chegando O rosto triste por detrás da maquiagem Onde ela tenta esconder imensa dor Leste do longo, transparente e sexual Sobre a luz verde de um salão beauty core É fim de noite, a boate tá vazia E a cidade já começa a despertar Todos os O.M. já se foram embora E aquela dama se prepara pra deitar Sentar na cama em frente ao pensadeira Ver no espelho seu rosto abatido Nesse momento com nós, rasos d'água E seu futuro totalmente destruído O sono cheque a invade de mansinho E ela sonha ser rainha de um ar Porque no mundo onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar O rosto triste por detrás da maquiagem Onde ela tenta esconder imensa dor Esse do longo, transparente e sexual Sobre a luz verde de um salão beauty core É fim de noite, a boate tá vazia E a cidade já começa a despertar Todos os O.M. já se foram embora E aquela dama se prepara pra deitar Sentar na cama em frente à penteadeira Ver no espelho seu rosto abatido Nesse momento com os olhos, rasos d'água E seu futuro totalmente destruído O sono cheque a invade de mansinho E ela sonha ser rainha de um ar Porque no mundo onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar Porque no mundo onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar Errou Manda upareia dos vaqueiros E papai Quem é isso aí, hein? Quem bebe vive menos estressado Isso é pareia dos vaqueiros Quem bebe vive menos estressada Menos magoada, menos deprimida Fica mais alegre porque tem muitas amigas Não tá nem ligando porque o povo vai falar Quem bebe vive menos estressada Menos magoada, menos deprimida Fica mais alegre porque tem muitas amigas Não tá nem ligando porque o povo vai falar Eu já fiquei de fogo Mas eu não sou boba, eu vou pra gandaia Fico me enroscando em manhã de calça Faço a noite inteira procurando amor Eu vou o que vou, eu vou pra zoeira Nesse mano eu vou amanhecer o dia Nesses som gostoso que nos contagia E uma loira vem gelada Me fazendo companhia Quem bebe vive menos estressada Menos magoada, menos deprimida Fica mais alegre porque tem muitas amigas Não tá nem ligando porque o povo vai falar Quem bebe vive menos estressada Menos magoada, menos deprimida Fica mais alegre porque tem muitas amigas Não tá nem ligando porque o povo vai falar Eu já fiquei de fogo Mas eu não sou boba, eu vou pra gandaia Fico me enroscando em manhã de calça Faço a noite inteira procurando amor Eu vou o que vou, eu vou pra zoeira Nesse mano eu vou amanhecer o dia Nesses som gostoso que nos contagia E uma loira vem gelada Me fazendo companhia Quem bebe vive menos Estressada, menos magoada, menos deprimida Fica mais alegre porque tem muitas amigas Não tá nem ligando porque o povo vai falar Quem bebe vive menos estressada Menos magoada, menos magoada, menos deprimida Fica mais alegre porque tem muitas amigas Não tá nem ligando porque o povo vai falar Música Música E separeia dos zaqueiros Falando de amor Palavras não bastam, não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou E acebem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorta as costas, me dá um consenso E a maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos, nos espelhos e o telefone na minha mão O tanto que eu te queria O perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me impedindo que era real E no que eu inventei Reescrevi as memórias Deixo o cabelo crescer Te dedico uma linda história Eu confesso Nem a maldade do tempo fez eu me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras tão de canto Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos, nos espelhos e o telefone na minha mão Quem quiser contatar a pareia do zaqueiro É só ligar 8 2 90 8 2 54 Falar com o nosso empresário Sando do Flanque da Live Banda upa areia dos vaqueiros Segura meu vaqueiro Foi tocando minhas canções de vaqueira Que eu conheci você no palco da felicidade Mas não imaginava que o palco pra seus braços iria se tornar realidade Mas não imaginava que o palco pra seus braços iria se tornar realidade Me entreguei de corpo e alma e coração Sem perceber que você ia me enganar Em pouco tempo descobri toda a verdade Em pouco tempo descobri toda a verdade Você apenas só queria me usar Em pouco tempo descobri toda a verdade Você apenas só queria me usar Eu jamais imaginava que você queria apenas uma noite de amor E fui somente mais uma outra em sua cama vaqueiro Levei a sério e você comigo brincou Pra ser sincera quando parei pra pensar Tive a certeza que você não merecia Tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade Eu enganada, sem saber me ofereci Tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade Eu enganada, sem saber me ofereci Desejo muito que você seja feliz Também não quero perder a sua amizade Quando sentisse sozinho Eu estarei aqui, vaqueiro Sabe que tem uma amiga de verdade Quando sentisse sozinho Eu estarei aqui Sabe que tem uma vaqueira de verdade Segura Gustavinho Neto, caceteiro Essa é pra você, meu vaqueiro E começou a vaquejade e a galera acompanhada Eu aqui sem você Já é quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ter E eu até já dei cantada e quase toda mulherada Procurei no amor E mais aqui nada deu certo Eu acho que levei o zero O locutor quem falou É zero, pô! E cajueiro não dá coque, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Um vaqueiro sem cavalo não derruba o pôr no chão Eu sem você não dá não E cajueiro não dá coque, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não E o vaqueiro sem cavalo não derruba o pôr no chão E o vaqueiro sem cavalo não derruba o pôr no chão Eu sem você não dá não Vale o meu chão E começou a vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você não derruba o pôr no chão E eu até já dei cantada e quase toda mulherada Procurei no amor Mas aqui nada deu certo Eu acho que levei o zero O locutor quem falou É zero, pô! E cajueiro não dá coque, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não E o vaqueiro sem cavalo não derruba o pôr no chão Eu sem você não dá não E cajueiro não dá coque, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não E o vaqueiro sem cavalo não derruba o pôr no chão Eu sem você não dá não Isso é paredes vaqueiras Estouradas em toda a região Eu disse é mais movimento que as novinhas vão dançar Porque quando elas dançam elas não querem mais parar E vai mexendo a bundinha, mexendo pra lá e pra cá Essa dança muito louca que agora vou te ensinar Eu vou te convidar pra praticar no sobe e desce Novinhas sempre é parada, chegam A subidinha sobe, sobe, sobe A desidinha desce, desce, desce A subidinha sobe, sobe, sobe A desidinha desce, desce, desce A subidinha sobe, sobe, sobe A desidinha desce, desce, desce A subidinha sobe, sobe, sobe A desidinha desce, desce, desce Eu disse mais movimento que as nozinhas vão dançar Porque quando elas dançam elas não querem mais parar E vai mexendo a bundinha, mexendo pra lá e pra cá Essa dança é muito louca que agora vou te ensinar Eu vou te convidar pra praticar o sobe e desce Novinha se prepara tá chegando A subidinha sobe, sobe, sobe A descidinha desce, desce, desce A subidinha sobe, sobe, sobe A descidinha desce, desce, desce A subidinha sobe, sobe, sobe A descidinha desce, desce, desce A subidinha sobe, sobe, sobe A descidinha desce, desce, desce Minha vaqueira Essa música vai especialmente Pra meu grande empresário Sandro Tanque da Laje Segura pro vaqueiro, essa é sua Você fugiu de mim Você quem quis assim Você mudou demais E mostrou seu defeito E me feriu no peito E me passou pra trás E mostrou seus defeitos E me feriu no peito E me passou pra trás Você nem quis ouvir Você nem quis saber Você subiu, senhor E falou mal de mim E vim picando assim Matando o nosso amor E falou mal de mim E vim picando assim Matando o nosso amor E começou a beber E começou fumar e até se vender E hoje quer voltar Louca pra me amar Que não te quer sou eu E hoje quer voltar E hoje quer voltar Louca pra me amar Que não te quer sou eu Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Tudo acabou Vai embora E vai embora É o fim do nosso amor Vai embora Vai embora Tudo acabou E vai embora E vai embora E vai embora E vai embora Que o final chegou Você nem quis me ouvir Você nem quis saber Você subiu, senhor Você nem quis ver Você nem quis ir E hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu E hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu E vai embora, vai embora, tudo acabou E vai embora, vai embora, ao fim do nosso amor E vai embora, vai embora, tudo acabou E vai embora, vai embora, ao fim do nosso amor E hoje quer voltar, louca pra me amar Mas toda vez que eu passo ele tá na janela E quando olho pra ele, não dá pra negar E todo mundo sabe que eu gosto dele Meu coração se entrega no primeiro olhar Mudei de endereço, de casa, de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha nem sua O cara é o coração que quer amar você Se passo por uma praça e vejo uma flor Eu lembro o nosso amor Eu lembro o nosso amor e do perfume dela Toda mulher que vejo me lembra você Seu rosto na tv Seu rosto na tv é uma atriz de novela Mudei de endereço, de casa, de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha nem sua Culpa é meu coração Culpa é meu coração que quer amar você Até meu telefone mandei bloquear Troquei de celular pra deletar seu nome Tô fugindo de mim Tô fugindo de mim pra lá te encontrar Eu não vou suportar te ver com outra moça Mudei de endereço, de casa, de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha nem sua Culpa é meu coração que quer amar você Pois brigas e cachaça não vou resolver Não dá pra esconder o amor mal resolvido Brincar contra a razão, lutar contra a razão Achar quem sai ganhando quando está perdido Mudei de endereço, de casa, de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha nem sua Culpa é meu coração que quer amar você Mudei de endereço, de casa, de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha nem sua Culpa é meu coração que quer amar você Juninho na viola Sola, miserável Olha aí meu vaqueiro, meu irmão Vem descendo, vem trabalhando, vale E só pra te esquecer A pegada é minha A pegada é diferente Olha chegou o fim de semana, aumento desmantelo Que a galera tá descendo pro caminhão do vaqueiro Meu caminhão é top Tem banheiro e tem chuveiro Tem cama até de solado Frigo, barro, uísque e gelo Meu caminhão é top Tem banheiro e tem chuveiro Tem cama até de solado Frigo, barro, uísque e gelo Eu fiz uma boate no meu caminhão E é só curtição, e é só curtição Depois que bota o gado na competição Eu vou passar a noite dentro do meu caminhão É muito pega-pega É muito beija-beija As mina tá tomando banho de cerveja Olha aqui para o caminhão E é só desmantelindo pra galera Curte, tem o pareia do zaque Olha chegou o fim de semana Aumenta o desmantelo Que a galera tá descendo pro caminhão do vaqueiro Meu caminhão é top Tem banheiro e tem chuveiro Tem cama até de solado Frigo, barro, uísque e gelo Meu caminhão é top Tem banheiro e tem chuveiro Tem cama até de solado Frigo, barro, uísque e gelo Eu fiz uma boate no meu caminhão E é só curtição, e é só curtição Depois que bota o gado na competição Eu vou passar a noite dentro do meu caminhão É muito pega-pega É muito beija-beija As mina tá tomando banho de cerveja Barra do caminhão E é só desmantelindo pra galera Curte, tem o pareia do zaque Olha que é muito pega-pega É muito beija-beija As mina tá tomando banho de cerveja Barra do caminhão E é só desmantelindo pra galera Curte, tem o pareia do zaque Arrô, minha vaqueira ama Enche o copo que os vaqueiros tá chegando Corro o no!... Banda U, pareia dos vaqueiros Mulher bonita, não se afaste de mim Mulher cheirosa, a rosa do meu diazinho Só Deus consegue explicar De onde vem tanta beleza Charmosa no jeito de andar Tão linda igual a natureza Exalpa é fume da flor A pura essência do amor Que supera qualquer beleza Mulher bonita, não se afaste de mim Mulher cheirosa, a rosa do meu diazinho Mulher bonita, não se afaste de mim Mulher cheirosa, a rosa do meu diazinho No chão por onde ela pisa Se transformam em passarela Os flash e os focos da mídia Se voltam todos pra ela Deixam-se, não se afaste de mim Mulher cheirosa, a rosa do meu diazinho Que sexo frágil quem era, que dominou seu Adão Helena amarrou, a rosa do meu diazinho Talila, a rosa do meu diazinho Tão frágil, tão doce e bonita Assim foi Maria bonita Mulher bonita, não se afaste de mim Mulher cheirosa, a rosa do meu diazinho Mulher cheirosa, a rosa do meu diazinho Mulher cheirosa, a rosa do meu diazinho